O Canal Livre está de volta com a ministra Carmem Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ministra, ontem eu estava assistindo mais uma vez aquele filme sobre a vida do Bernie Madoff, aquele grande financista americano que aplicou um gigantesco golpe em investidores em 2008, 2009. E ele foi condenado a 150 anos de cadeia, os filhos, a família foi destruída, o patrimônio até a lingerie da mulher dele foi confiscada para leilão para ressarcir prejuízo. E estava contrapondo este episódio na rádio Band News FM à declaração dada pelo irmão do ex-ministro Geddel Vieira Lima, deputado federal Lúcio Vieira Lima, de que o caso dos 51 milhões no apartamento em Salvador não vai dar em nada, não vai dar em nada, enfim, uma reação de quem tem percepção de segurança quanto à impunidade ou à ausência de consequências sobre qualquer coisa. Essa é uma percepção muito ampla na sociedade brasileira, que a despeito do muito que se avançou, se avançou ainda muito pouco no que diz respeito à punição, especialmente de casos de corrupção. A senhora acha que estamos em que estágio e até onde a senhora espera que possamos ir? Eu acho que já mudou muito. A sociedade não suporta mais casos de corrupção. Eu acho que há uma mudança da própria sociedade na sua prática, porque nós temos a corrupção estatal e uma corrupção social também. Você não pode pisar na grama e pisa, não pode furar a fila, nem da licitação, nem do banco do cinema e fura. Então, nós temos uma mudança, eu acho, que na sociedade de intolerância. Eu acho que este é um andar que tem pouca possibilidade de retorno. Eu acho que é isso mesmo, é a ética ou uma sociedade caótica. Ministra, ultimamente, especialistas, gente que acompanha, advogados, STF, vêem uma divisão muito clara, inclusive no plenário, uma maioria muito frágil, se firmando 6 a 5, 6 a 5 em várias matérias, e as divisões nas turmas. Você tem a primeira turma, que é conhecida como a Câmara de Gás, por ser muito firme ali na punição a crimes de colarinho branco e a segunda turma, que é o Jardim do Éden. Dizem até que a senhora, quando voltar para a segunda turma, não vai ser mais o Jardim do Éden, vai ser a Câmara de Gás. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho qual a razão, qual a raiz dessa divisão hoje é, por causa da nomeação da maioria dos ministros pelo governo do PT nos últimos anos. Qual é o diagnóstico que a senhora dá? Eu vou retomar uma fala do Mitre, que falava na representação da sociedade no Estado, em todas as instâncias. Há uma divisão no mundo, há uma divisão no Brasil, há uma divisão, às vezes, dentro de famílias sobre a compreensão de mundo. A gente cansou de ver isso das eleições de 2012, depois de 2013, com as manifestações para cá, o nível de divisões, em geral, em todas as instâncias. Conjunturas, senhora diz. Então, a circunstância de ir no Supremo ser 6 a 5, se você tomar de empréstimo algo, por exemplo, da década de 60, julgamento sobre o aborto da Suprema Corte americana, foi 5 a 4. Então, é que no Brasil, nós já tivemos momentos em que havia realmente uma maioria mais consolidada no Supremo Tribunal Federal, mas se você pegar a jurisprudência do Supremo, eu cansei de, como advogada no Supremo, perder por 6 a 5, ganhar por 6 a 5. É que agora, vou voltar à primeira pergunta que foi feita, como é tudo televisionado e vieram casos polêmicos, casos de vaquejada, casos de... e tudo muito próximo um do outro, em que há esta divisão, esta conotação de compreensão mesmo, de mundo, nós acabamos tendo casos continuados e como são casos muito próximos um do outro, o que fica é essa lembrança. Mas você pode pegar, como nós no julgamento, vimos um dos casos de 2001 e o outro de 2003, também tinha sido 6 a 5. Então, não há uma novidade tão grande. A novidade é o Supremo estar presente em todas as discussões. O que é bom, em termos de Supremo, é ruim em termos de cada um de nós, porque o Brasil é mais importante que o Supremo, que é muito mais importante do que os ministros. Nós não temos importância, tem importância o Supremo. Agora, numa sociedade dessa, imagina se o Brasil todo dividido e o Supremo votasse sempre 11 no mesmo sentido e sem ninguém ter dúvida nenhuma sobre outra visão de mundo. Eu acho que aí seria algo um pouco desconectado também. E aí os senhores iam me perguntar o contrário, escuta, mas tem metade do Brasil pensando o contrário ligado, ninguém pensa diferente, então para que colegiado? Ministra. O colegiado enseja a divergência e é para isso, não há nada. Na hora que eu proclamo o resultado, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, nem... Acabou. Foi o Supremo que decidiu. Ministra, a senhora... Isso aqui conta. Queria mudar um pouquinho do assunto, a senhora falou de corrupção, eu queria introduzir... Falei de combate à corrupção, respondendo ao Boechai. E aí eu queria introduzir alguns assuntos do judiciário, por exemplo, auxílio-moradia. Sim. Não vou dizer que é corrupção porque está permitido pela lei, mas não é uma apropriação de recursos públicos que não está devidamente ali esclarecida, quer dizer, juízes que a mulher tem apartamento, eles têm apartamento próprio, recebem os dois auxílio-moradia, no caso do juiz do Rio de Janeiro, mesmo o juiz Sérgio Moro, para pegar exemplos, porque eles estão na crista da onda, né? Tem casa própria, mas tem auxílio-moradia. Há quatro anos que, por liminar, esse auxílio está garantido, se não me engano, a senhora me corrija, e o Supremo agora ia se debruçar sobre a questão, na última hora tirou de pauta para fazer uma Câmara de Conciliação. Não está faltando também o judiciário... Se julgar um pouco. Se julgar um pouco. O Supremo tem se julgado muito. E o caso do auxílio-moradia, como você mesma disse, tanto é polêmico que há um mandado de segurança, que foi liberado pelo relator em dezembro, imediatamente eu coloquei para o mês de março, porque a pauta de fevereiro já tinha sido lançada, e o relator, então, é que retirou de pauta por causa dessa proposta, tanto dos juízes quanto da advocacia, e assim que voltar, e se não se chegar a nada, realmente... O que a senhora fez do auxílio-moradia? Você vai saber no meu voto. Agora, importante só, ministra, as polêmicas que dividem... Agora, de fato, o Poder Judiciário tem, eu acho que esse é um grande valor do Conselho Nacional de Justiça, tem procurado se debruçar. E rapidissimamente, vou deixar só para terminar a resposta, o ano passado, exatamente porque eu acho que tem que se estabelecer a verdade remuneratória, quem ganha quanto. Eu, meu contra-cheque já foi publicado várias vezes, é isso que eu ganho, desse jeito, e o povo brasileiro tem que saber mesmo. Por isso, o ano passado, eu criei no Conselho Nacional de Justiça, em atenção, a lei de acesso à informação e ao próprio princípio constitucional da publicidade, uma plataforma em que qualquer um dos senhores, qualquer brasileiro, sem precisar de identificação nem nada, entra e todos os meses tem lá todos os contra-cheques de todos os quase 18 mil juízes brasileiros. O CNJ? No Conselho Nacional de Justiça, no site disponível para todo mundo. E disseram que eu não conseguiria fazer isso, que os tribunais não iam dar, baixei uma portaria, determinei, está lá e desde outubro está tudo transparente. Ministro, eu queria voltar a falar do combate à corrupção mais objetivamente, essa questão do foro privilegiado. O Brasil não quer o foro privilegiado, imagino que talvez os presidentes de poderes poderiam manter isso e tal, mas eu tenho uma dúvida sobre o interiorzão do Brasil. Eu fico imaginando um político poderoso sendo julgado em primeira instância lá na cidade dele, entendeu? As pressões que vão ocorrer em cima do juiz. E se a senhora disser, não, o Ministério Público tem que ficar de olho, eu digo, o promotor também estará sob pressão. Como é que a senhora vê isso? É claro que nós queremos derrubar o foro privilegiado, para os políticos já acabou, mas resta essa questão. O que a senhora acha disso? A senhora conhece o interiorzão do Brasil e eu também conheço. Eu sei como é que é. Eu sempre fui a favor de ter o foro para todo mundo na competência que é cabível. O juiz natural. E o juiz natural hoje, quando se tem o foro, é o Supremo. Mas o juiz que julga o seu José também julga a dona Maria que estiver na presidência do Supremo ou no cargo de ministro do Supremo, do mesmo jeito. E, portanto, eu não tenho nenhuma dúvida, primeiro, sobre a qualificação do juiz brasileiro. Eu acredito no juiz brasileiro, realmente, eu tenho rodado e muito, Mitre. E os juízes são muito valorosos em geral. E quanto à pressão, pressão vai existir sempre. Sim. A tentativa. Agora, eu acreditando no juiz e formando bem os juízes, eu já tenho, por exemplo... Mas a senhora diria que isso está melhorando? Muito, em termos de qualificação e de aperfeiçoamento, muito. E de resistência e pressão também. De resistência, de união dos juízes. A senhora ia dar um exemplo. E vou dizer isto. A lei chamada lei de improbidade, o termo é esse mesmo, que acabou apelidando a lei, esta lei já é julgada em primeira instância, com recurso para a segunda instância e a gente tem muitos casos de improbidade e é no interiorzão, como você chama, e nunca se questionou isso. Aliás, voltou agora um questionamento por causa exatamente de ministros e nós reiteramos a jurisprudência que é desde sempre. A competência para julgar é do juiz. A lei de ação popular, que é o grande instrumento que o cidadão brasileiro tem, é de 65, a lei 4.717, é julgada pelo juiz de primeira instância. E nós já tivemos casos, por exemplo, aqui em São Paulo, nós tivemos em 70, um cidadão sai de casa, vai em juízo e questiona o governador que tinha dado um fusca para cada um dos jogadores da seleção brasileira e ganhou. E é um juiz de primeira instância. E olha, eu estou falando de um ano em que não se tinha a força e a independência e a imparcialidade garantidas na extensão que se tem hoje ao juiz. Qual o problema? Muito bem. O Canal Livre vai para o último intervalo. Daqui a pouco voltamos com a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal.